Atenção, atenção, quero voltar agora a falar com a Thaís Travensole sobre a história do casal que foi assassinado a facadas pelo ex-genro, o Sérgio Baduí. Esse homem é o suspeito número um de ter atacado e ter batado o sogro, eles foram... o sogro e a sogra, o sogro e a sogra. Né? O... a Dola Célia e o seu Emílio. Eles foram encontrados mortos nessa... no começo dessa manhã, por volta das seis horas da manhã. Gente, o... o ex-genro chegou a mandar uma mensagem de áudio, chegou a mandar uma mensagem de áudio, porque ele estava com... a mulher tinha medida protetiva, ele não podia se aproximar dela, não podia falar com ela. Mandou um áudio para um primo da ex-mulher, dizendo assim, manda ela lá na casa dos pais dela lá, agora de manhã. Chegando lá, Thaís Travensole, vem cá. O que que ela encontrou, Thaís? Você está acompanhando esse caso desde cedo? Estamos acompanhando desde cedo, já são desde a chegada da polícia, e eu conversei com essa mulher de 34 anos. Nós conversamos bastante durante a manhã, ela não tem condições de gravar, mas me contou o que é que ela encontrou aqui. Diz que quando chegou na casa, já havia indícios de que havia algo de errado. Nós produzimos uma reportagem completa a respeito desse caso muito triste que aconteceu aqui no bairro Alto. Vamos conferir. Faz o seguinte, liga lá e fala para ela ir com a polícia lá na casa dela, tá? Na casa dos pais dela. Só isso que eu tenho para dizer. Ela foi e descobriu que os pais foram vítimas de um criminoso, o ex-marido dela. Célia da Cunha Mandato, de 53 anos, e Emílio Mandato, de 56, foram encontrados mortos dentro da casa em que moravam, no bairro Alto, em Curitiba. A filha do casal recebeu uma ligação por volta de 6 horas da manhã. Era o primo dela dizendo que recebeu esse áudio. Ela então correu aqui para a casa dos pais. Na chegada, viu o carro do pai do lado de fora. Ela já desconfiou que havia algo de errado, porque o pai sai cedo para trabalhar. E na parte de cima da casa, não teve coragem de abrir a porta para ver o que havia acontecido. Chamou um vizinho que constatou o pior. O ex-marido e principal suspeito do crime é Sérgio Luiz Badui, de 55 anos. Ele efetivamente mandou essa mensagem e isso comprova o que? Autoria do ilícito. Temos duas pessoas idosas que perderam a vida sem quaisquer chance de defesa, pois estavam deitadas, estavam no seu leito, com inúmeras lesões adivindas de uma faca. A mulher foi casada com Sérgio por 10 anos. Juntos, eles tiveram uma filha, que hoje tem 7 anos. O relacionamento acabou. Ela passou a morar com os pais e, recentemente, estava mudando para um apartamento. Fazia dois dias que ela não estava mais morando com eles. Dona Célia era dona de casa. Seu Emílio, proprietário de uma transportadora de caminhão. Eles moravam aqui há 15 anos. Um casal conhecido pela simpatia com os vizinhos e pela dedicação à família. Eles deixam dois filhos. A Sérgio e o Emílio eram pessoas maravilhosas, de um coração gigante, que viviam para a família. Viviam para os filhos, sempre trabalhando, sempre lutando. Gente de um caráter exemplar. Nossa, foi uma grande perca. Foi... eles... não tem nem como explicar uma situação dessa. A filha do casal estava separada de Sérgio há seis meses e tem medida protetiva contra ele. O delegado pede a ajuda da população para encontrar o suspeito. É uma situação muito trágica e precisamos prender esse criminoso em flagrante. Estamos em busca de câmeras de segurança. Porque, às vezes, agora a situação é muito clara, mas depois no tribunal júri, né, como sempre, a defesa busca inocentar um criminoso, um homicida que tem que ser preso. Taís Traveçola, o clima aí não é... A gente imagina como é que está a situação. É pesado, é difícil, eu sei disso. A Taís está acompanhando desde manhã. Está ao lado da polícia, ao lado da família, passo a passo. Está vivendo isso desde as primeiras horas aí dessa quinta-feira. Eu recebi agora há pouco também uma mensagem de uma amiga minha. E ela me disse que esteve com a Célia na terça-feira. Me disse que tomou café com a Célia na terça-feira. Até perguntei se ela tinha comentado alguma coisa sobre esse assunto, ela não me respondeu ainda. Mas esteve com ela na terça-feira. Diz que era um casal muito querido por todos. É um choque para a família, é um choque para os amigos, é um choque para todos nós que estamos vendo essa notícia agora. Taís, já se tem ideia do paradeiro desse suspeito de ter matado o sogro e a sogra? Ainda sem maiores informações a respeito do Sérgio, vamos dar o nome completo dele. É Sérgio Luiz Badui, de 55 anos, está sendo procurado. Nós estamos fazendo contato com a investigação, com o doutor Tito a todo momento, para buscar mais informações e, claro, pedir para quem está acompanhando o Balanço Geral, que ajude, que se tiver qualquer informação, que entre em contato com a polícia para ajudar nessa apuração. Como você disse já, são um casal muito querido, dona Célia, seu Emílio, todo mundo sente, os parentes, é claro, sentem muito e a todo momento chegam familiares aqui na rua onde nós estamos, no bairro Alto, nós estamos na rua Arthur Ramos, onde esse crime aconteceu. E os parentes, sempre quando chegam aqui, dizem, não acredito que isso aconteceu, é difícil acreditar. São duas perdas, duas pessoas que foram mortas no mesmo momento. Uma pessoa de 53 anos e outra de 56, a dona Célia e o seu Emílio. Os moradores estão tentando acreditar ainda no que aconteceu, todo mundo lamentando muito, que são pessoas muito queridas aqui na região. Agora, tem aí aquele áudio, eu gostaria de repetir o áudio que ele teria enviado para o primo, né, Thaís? Tem um áudio que ele enviou para o primo, o qual ele diz para a ex-mulher ir até a casa do sogro e da sogra. Olha, está na ponta da agulha, solta para mim, para quem está chegando aqui agora no Balanço Geral, por favor. Faz o seguinte, liga lá e fala para ela ir com a polícia lá na casa dela, tá? Na casa dos pais dela. Só isso que eu tenho para dizer. Veja só. Ele mandou esse áudio, então, para um primo da ex-mulher, para dizer para ela ir até a casa dos pais dela. Você imagina que crueldade, o tamanho da crueldade, o terrorismo que ele fez na vida dessa mulher. É um homem de 50 e poucos anos, aproximadamente 22 anos mais velho que a ex-mulher, que tem 34 anos de idade, e, graças a Deus, não estava na casa, porque se ela estivesse na casa, talvez tivesse perecido juntamente com o pai e com a mãe. Nós tivemos um caso desse no interior do estado não faz muito tempo, em que a mulher foi morta, o sogro e a sogra também. Ex-sogro e sogra. Eu recebo aqui no estúdio agora, Thaís Travesoli, doutora Márcia Marcones e você que está acompanhando a gente, o doutor Tito Barriquello, que está à frente desse caso. Doutor Tito, obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral, ao vivo. Sei que o senhor está comandando as investigações. Acabou de chegar o doutor Tito, inclusive estava na rua, estava fazendo investigações. Eu fiz essa pergunta para a Thaís agora há pouco. Estava aqui na expectativa de que realmente o senhor pudesse vir até o nosso estúdio. Estávamos aguardando o senhor. Obrigado pela sua presença. A eficiência da nossa polícia, principalmente do DHPP, tem sido enorme. E aí eu faço a seguinte pergunta para o senhor. Já tem aí uma pista do paradeiro desse homem? Ele só chegou a ter algum contato com ele? Como é que está a situação? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Jasson. Cumprimento você. É um prazer estar aqui pela primeira vez, Jasson. Seja bem-vindo. Estou sempre conversando com vocês no DHPP. É a primeira vez que eu venho à sua casa aqui. e gostei da estrutura e do atendimento. Cumprimento a doutora Márcia. Então, é um caso gravíssimo esse. Mais um caso gravíssimo, infelizmente. Fomos ao local do delito, Jasson. O que nós temos? Duas vítimas, duas vítimas idosas, que foram mortas no seu leito, na sua casa, na sua cama, onde deviam estar protegidas. Inúmeras feridas, pérfluo incisas, advindas de faca, mostrando uma covardia e uma premeditação. Isso é importante, doutor. Então, eles foram mortos a golpes de faca. Ele estaria sozinho, doutor? Olha, a informação que nós temos é que ele estaria sozinho. Ele entrou na casa, né, que é um sobrado, descendo por uma corda. Em momento posterior, ele sobe as escadas, vai até o quarto das vítimas, que são idosos, que achavam que estavam protegidos em sua casa. E ali, com essa faca, subtrai a vida de forma covarde e premeditada desses dois idosos. Já dá para ter uma ideia da dinâmica, como é que foi? Ele chegou já esfaqueando um ou outro, doutor? A dinâmica dos fatos, eu estive no Locus de Elite, como sempre, a DHPP se fez presente, porque isso é muito importante, Jasson. Como eu sempre te digo, né, o tempo que passa é a prova que se esvai. Então, nós fomos até o local, acompanhamos toda a dinâmica produzida pelos nossos investigadores, para compreender o que aconteceu, juntamente com a perícia. Porque isso é importante no inquérito policial. Porque no primeiro momento, nós temos a certeza da autoria, mas depois do Tribunal do Júri, você sabe como é que é, Jasson. As pessoas alegam que não foi eles, que foi uma terceira pessoa. Então, toda a prova produzida é importante nesse momento. E nesse momento da entrada, doutor Tito, ele teve que passar por algum obstáculo, ele teve que arrombar algum lugar. Como é que foi essa entrada dele? Ele passou por um muro alto, demonstrando o quê? Uma premeditação. Porque ele conhecia a casa, conhecia a estrutura da casa, ele convivia, Jasson, naquele ambiente. Então, ele passou por um muro de mais de 3 metros de altura, preparou uma corda em momento anterior com um noz. E se você visualizar a corda, você nota que aquilo foi organizado de forma premeditada em momento anterior, demonstrando que o ânimo zecande, a vontade inequívoca de matar. Ele teria colocado essa corda aí quando, doutor? Dá para ter uma ideia? Durante a noite, sem que o casal percebesse? Acreditamos que seja durante a madrugada para conseguir agir já com o casal no quarto, sem quaisquer chance de defesa. E esse crime teria acontecido que horas, mais ou menos? Acreditamos que tenha ocorrido na madrugada, Jasson. Porque nós fomos acionados agora, no começo da manhã, fomos ao local e, aparentemente, pelas características do corpo, pelo enrigizimento, havia pouco tempo da ação criminosa. E após o fato, ele se comunicou com um familiar para que falasse com a ex-esposa dele sobre a ida na casa. Além desse contato, outros contatos houveram com o senhor ou com os familiares por parte dele? Essa é uma pergunta interessante, porque nós sempre tentamos contato com os homicidas e criminosos. Eu conversei com ele por WhatsApp, via aplicativo WhatsApp. Peraí, peraí, peraí. Essa aqui é uma informação importante. Atenção. O que o doutor Tito está trazendo aqui agora é uma informação importante. Queria que você parasse um pouquinho e prestasse atenção. O senhor conversou com o suspeito por WhatsApp. O que ele disse para o senhor, doutor Tito? Perfeito. Eu conversei por quê? Eu consegui o telefone dele e, como é de praxe, eu tento entrar em contato com o criminoso sempre. Nos crimes passionais, isso é possível. Na maior parte dos casos, a doutora conhece muito bem, nos crimes de tráfico de drogas, obviamente que o criminoso, nós não sabemos quem é o criminoso. No crime passional, nós conseguimos com facilidade, já, chegar a ele por todo o contexto. Eu conversei com ele, pedi que ele se entregasse, que a minha função era aplicar a lei, mas que ele teria todas as garantias legais, inclusive com um defensor público pago pelo Estado. Ele me disse que iria subtrair a própria vida dele. Quer dizer, ele disse que iria se suicidar? Que iria se suicidar. Eu falei que não, em hipótese nenhuma, que se ele fez algo, ele teria que ter a honra de pagar por isso em vida. Então, que ele se entregasse, que nós iríamos garantir todos os direitos previstos em lei, no Código de Processo Penal, na Constituição Federal, inclusive com um defensor público, e que eu iria ao encontro dele. E ele teria todos esses direitos garantidos. No entanto, ele me disse que já era tarde demais. Então, estou até pedindo para ele, se ele estiver nos assistindo agora, Sérgio, desista dessa ação negativa, que é o suicídio, enfrente os atos que você fez, e o faça com a mesma coragem que você teve para subtrair a vida de dois idosos. Doutor Tito, em qual horário, esse último contato foi em qual horário? Que eu tive contato com ele, foi por volta das 10h30 da manhã. E depois ele silenciou? Depois ele silenciou e eu não consegui mais contato com ele. Ele pode ter desligado o celular, ou, infelizmente, ter cometido suicídio. Doutor, em algum momento o senhor chegou a ter uma ideia do local onde ele pudesse estar? Essa é uma informação importante, Jasson, mas é sigilosa. Nós temos o Departamento de Inteligência, com o doutor Silvio Rochenbach, que está trabalhando nisso nesse momento. Temos o doutor Brown, do COPE, que está nos auxiliando nesse momento para tentar localizar esse investigado. Porque, apesar da intenção dele de se matar, nada justifica uma ação dessas por parte dele. Porque o bem jurídico vida, Jasson, é o mais importante que existe. Então, nós temos que proteger a vida. E eu, como delegado de homicídios, meu primeiro trabalho é proteger a vida. Doutor, qual que é o próximo passo agora da polícia? A se esperar, aguardar, tentar chegar até esse homem, esse suspeito? O senhor tem alguma dúvida em relação a ele, à autoria? Jasson, a nossa próxima ação é conseguir constituir provas suficientes para o indiciamento dele. Porque, às vezes, parece que a investigação é fácil. Às vezes, parece que o caso está resolvido. Mas, depois, na prática, nós vemos quando ocorre a ação da defesa, que se coloca em dúvida a perícia, se coloca em dúvida o interrogatório. Para buscar o quê? Para buscar a impunidade. E nós sabemos que, infelizmente, o Brasil é o país da impunidade. A legislação protege os criminosos. Então, o nosso próximo passo, ainda agora de tarde, é ouvir os familiares rapidamente, é levantar os dados produzidos pela perícia, é verificar os celulares apreendidos, é juntar todas essas mensagens, que eu tenho inúmeras mensagens dele afirmando que ele é o autor do homicídio, no inquérito. E vamos pedir uma prisão processual para ele, ou prisão temporária ou prisão preventiva. Porque o flagrante, apesar de não ter um prazo de 24 horas, não ter um prazo determinado, ele vence. Então, pode ser que amanhã eu não consiga mais prender em flagrante, apesar da continuidade das investigações e da perseguição, já sobre o que está ocorrendo nesse momento. É claro, para assegurar a legalidade da prisão, é porque é muito importante. Mas, doutor, e nas informações que ele trocou com o senhor, ele chegou a assumir o crime, o motivar, por que ele escolheu os pais dela, ele chegou a falar alguma coisa a esse respeito? Doutora, a ação dele é injustificável, obviamente. Então, começamos a conversar dessa forma. Ninguém pode causar um mal a outro, quanto mais tirar a vida. A justificação dele é problemas pessoais, particulares, familiares, que se resolve na área cível, com o divórcio, com a separação, tanto que ele tem até medida protetiva contra eles, pedida. Demonstrando o quê? Demonstrando uma fé, demonstrando a periculosidade, demonstrando desrespeito ao ser humano. Bom, doutor, eu tenho uma questão aqui agora, tenho uma questão aqui agora, que até chegou para a gente por mensagem. E eu acho ela muito coerente. A Rosana do Vale está dizendo assim, esse homem vivo é um risco. É um risco para ex-mulher. Quem garante que ele não está atrás dela? É. É uma questão bastante importante, mas nós, policiais, civis, militares, COPE, com o apoio do nosso delegado-geral, estamos atrás dele. Então, nós temos informação de que ele não está perto dela. Aliás, nós temos informação de que ele não está em Curitiba. e toda a estrutura da polícia civil investigativa tem informações de onde mais ou menos ele está. E eu não posso passar isso agora. Mas é importante deixar claro que efetivamente existe esse risco de ele voltar a praticar esse ilícito contra a esposa. E até, como eu conversei com ele, suicídio por cometer, não o faça subtraindo a vida de mais alguém, colocando pessoas inocentes em risco. Por exemplo, ele pode estar na estrada e querer jogar o carro contra um outro veículo que vem. Eu falei com ele e tentei mudar a ideia dele, dizer que todas as religiões, quaisquer que ele tenha, seja católico, seja evangélico, seja espírita, ou mesmo que não tenha uma religião, a subtração da vida por si só, pela própria pessoa, não é algo natural, não é algo aceitável. Então, que ele responda em vida, Jasson. Até porque, se o Sérgio estiver acompanhando, se o Sérgio Baduí estiver acompanhando o programa, em algum lugar que possa estar, assuma seus atos. Assuma seus atos. Se você teve a ousadia de colocar uma corda, de preparar o ambiente para fazer o que fez, para cometer o que teria cometido, se assim o fez, assuma isso de maneira digna. Que agora, seja, deixe de ser covarde. Eu penso dessa forma, eu penso dessa forma, porque é a covardia. Quem age na calada da noite, e de surpresa, e foge das responsabilidades, não deixa de ser um covarde. De atacar, surpresa. Ninguém esperava, o casal não esperava. Eu esperava que ele ia fazer isso, com o casal. Tinha ameaça lá em agosto, ele já teria dito, ela já teria dito, a polícia, nós temos aqui um boletim, em que em agosto, ela teria dito à polícia, que ele falou para ela, que poderia se vingar dos pais dela. Então, as pessoas podiam até ter ouvido isso, mas, chegar ao ponto de acreditar, realmente, que tinha que fechar a janela, botar segurança na casa, eu acho que ninguém acredita, que uma pessoa é capaz de fazer o que fez, não é, doutor Tito? Ninguém acredita. Por mais que haja, por mais que haja uma situação dessa, como houve em agosto, em que a mulher registrou o boletim de ocorrência, e que lá ela fala isso, que ele disse a ela, que teria dito a ela, que iria se vingar da família dela, ninguém acredita que vai chegar, realmente, a esse ponto. E se assim o fez, Sérgio, assuma as suas responsabilidades. Nesse momento, não seja covarde. Está extravessor, olha como é que a família, está se sentindo, agora, em relação à segurança deles. Todo mundo apreensivo, já, eu passei a manhã aqui com os familiares, inclusive, eles ainda estão na região, o clima é de muita insegurança, porque não se sabe onde é que esse homem está. Então, essa mulher de 34 anos, chora a todo momento, pela situação, é claro, porque perdeu pai e mãe, imagina a gravidade disso, perder pai e mãe, de uma vez só, e ainda todo esse cenário, envolvendo o ex-companheiro, me chamou muita atenção, é uma cena muito triste, porque a todo momento, ela dava um abraço no irmão dela, e dizia, desculpa, perdão, era para ser comigo, não era para ter sido com eles, então, realmente, um clima de muita tristeza, e de medo, porque como essa telespectadora comentou, esse homem está solto. É importante essa informação do Dr. Tito, ao vivo, de que ele não estaria mais em Curitiba, mas mesmo assim, diante de tudo o que aconteceu, essa família agora, correndo com o velório, tem que ir para o IML, tem que fazer toda a correria, com papelada, se fica numa apreensão, enquanto ele não estiver preso, enquanto não estiver atrás das grades, mesmo assim, é um clima de muita insegurança, para essa família. Dr. Tito, Dr. Tito Barrichello, eu sei que o senhor, é um homem que é delegado, por vocação, o senhor, a Dra. Tatiana Guzella, sei que são delegados, de polícia, por vocação, pessoas, que, que fazem esse trabalho, com muita dedicação, nesses anos todos, que o senhor já é delegado de polícia, já trabalhou à frente, de um caso parecido com esse, doutor? Já sou, infelizmente, já, já tive vários casos, e tive um caso, até que eu conversei contigo, né, que tem até o mesmo prenome, que é o Sérgio, que foi o autor, do homicídio dos pais, e matou os próprios pais, dentro da sua casa, então, muitas vezes, o ser humano, não tem limites, e aí entra a lei, aí entra a questão, da prevenção geral, que é uma barreira prática, de ilícitos, porque a partir do momento, que o cidadão sabe, que ele vai ser preso, que ele vai ser condenado, que ele vai ter uma pena, de 12 a 30 anos, ele deixa de agir, isso se chama prevenção geral, que é um dos objetivos, da ação policial, por isso que Curitiba, ainda é um lugar seguro, para se viver, Jasson, porque aqui, lugar de bandido, é na cadeia, aqui nós temos, o melhor índice de resolução, de homicídios no Brasil, em Curitiba, então, o que nós conseguimos com isso? Mandar um recado, um recado à sociedade, para aquelas pessoas de má fé, aquelas pessoas que pensam, em causar um dano a outrem, que se o fizerem, vão ter as consequências legais, e agora eu quero chamar, a sua atenção, para o seguinte, Sérgio, se você estiver nos ouvindo, se você estiver assistindo o programa, eu sei que o doutor Tito, já conversou com você, o doutor Tito, já disse que já conversou com você, e que te daria as garantias, eu vou pedir, para que você, pense sobre esse fato, de uma maneira profunda, e espero que decida realmente se entregar, e, em benefício disso, eu vou pedir ao doutor Tito, que repita, quais as garantias, que ele vai ter, se apresentando à polícia, doutor, Jasson, primeiro momento, eu já falei com o Sérgio, eu pedi para ele se entregar, eu disse que eu iria pessoalmente, ao encontro dele, com meus policiais, que nós, traríamos ele, até a delegacia, onde ele poderia, dar aversão dele, dos fatos, porque ele argumenta, para mim, que ele é vítima, ele é vítima, de todo um contexto, então ele pode trazer essa aversão, ele pode informar, no inquérito, o que levou ele a praticar, esse ato ilícito, no entanto, como eu falei, é um ato injustificável, outra garantia, que nós daremos a ele, além da integridade física, e psicológica, é o apoio da defensoria pública, nós temos a defensoria pública, do estado do Paraná, com excepcionais advogados, pagos pelo estado, então se ele não tiver condição, de constituir um procurador, nós colocaremos à disposição dele, então o melhor momento, é agora, Sérgio, vem até a DHPP, se entregue, é a melhor ação, que você pode praticar, nesse momento, em virtude do contexto, que nós estamos vivendo agora, já, Sérgio. A nossa solidariedade, a família da Célia, e do Emílio, a esse casal, que infelizmente, partiu cedo, eles não tinham, nem 60 anos de idade, um casal jovem, muita coisa pela frente ainda, talvez uma fase da vida, que eles fossem começar, a aproveitar, tudo aquilo que plantaram, ele, uma transportadora, a filha, trabalhava com ele, e agora, como é que fica? Então a nossa solidariedade, a família da Célia, e do Emílio, nós continuamos, acompanhando esse caso, quero agradecer, o doutor Tito Barrichello, que, estreou com a gente, hoje aqui, nessa participação, ao vivo, aqui no estúdio, do Balanço Geral, dizer que nós estamos, sempre de portas abertas, aqui a vocês, da Polícia Civil, da DHPP, obrigado doutor Tito. Obrigado Jasson, eu vou fazer aquele pedido de sempre, denúncia sobre homicídios, 0800 643 1121, se você cidadão de bem, souber sobre qualquer homicídio, aqui em Curitiba, entre em contato conosco, através do telefone 0800 643 1121, ou através do Jasson, que está sempre, doutora Marcia, que estão sempre nos auxiliando, nas investigações, levando informações, e mostrando que a imprensa, tem sim, essa obrigação, e esse vínculo com a sociedade, protegendo a sociedade, e levando a informação, a todos vocês. É doutor, multiplicar os olhos da polícia, as pessoas estão em todos os lugares, e trazem informação, para que vocês possam trabalhar com elas, muito bem como tem feito, parabéns pelo seu trabalho. Sem dúvida alguma, porque no passado se dizia, que crime era problema da polícia, hoje o crime é problema da imprensa, da sociedade, do cidadão, e de você que está nos assistindo, mas em Curitiba, Jasson, a população é participativa, nos auxilia, nos ajuda, e nós, em contrapartida, damos o retorno a eles, dentro do possível, obviamente, que às vezes nós não conseguimos resolver um ou outro homicídio. Obrigado, doutor Tito Barrichello, pela presença ao vivo aqui no estúdio do Balanço Geral, trazendo esclarecimento sobre esse crime, que chocou a todo o Brasil, nesta manhã de quinta-feira, aqui em Curitiba, no bairro Alto, onde o casal, né, cinquenta e poucos anos, foram mortos pelo ex-genro, que é o suspeito, número um desse crime, nesse momento, o Sérgio Badui.